Pessoal, beleza? Trouxe aqui um inscrito do canal, o Sérgio Ele nunca tirou o 357 Magno Na verdade ele nunca tinha tirado de revólver, né? Não tinha tirado de revólver Então hoje vai descabaçar logo no 357 Magno Eu coloquei 5 munições no tambor Sendo que os primeiros 3 disparos vai ser a seco Pra ele acostumar com o mecanismo E... Bora lá, vamos ver o que ele vai achar O primeiro disparo vai ser a seco Manda ver Se quiser puxar o cão também Bem tranquilo, né? Vê o que você fala Desse canhãozinho Você viu que não pula tanto? Não pula Pessoal pensa que o 357 pula demais É por isso que eu falo É um calibre muito controlável Ele é muito forte Só que é muito controlável Manda ver Rapaz, o chão treme tudo O que que é isso? Nossa, vai ver um vento aqui Puta que páreo Tem mais duas Vai lá Mira no porquinho Derrubei os dois Já derrubou tudo Nem tinha visto Tá morto já Vou atirar no fundo mesmo E aí, o que que achou o 357? Rapaz, tô... Coração tá acelerado Mas é muito gostoso Gostei Você que tá tirando o CR agora, né? Já tem noção mais ou menos O que que vai pegar Então, beleza galera Valeu, obrigado Valeu, obrigado Obrigado